Já pensou em comprar um controle gamer? A Amazon está com descontos incríveis em vários modelos. E eu trouxe alguns desses modelos para vocês. Não perca essa oportunidade incrível e acesse o link do modelo que mais te agradar na descrição do vídeo. E tipo, teria laboratórios escondidos, abandonados pela ilha. E em cada um, experimentos, tá ligado? O miserável. E qual seria a experiência, tá ligado? É transformar o ser humano em uma arma mais forte. Uma arma mais resistente. No caso, o vírus zumbi. Aliás, a gente encontraria zumbi. E até mesmo um chefão. Cara, ia ficar muito foda nesse jogo. Porque a ambientação natural, o principal do jogo, é as selvas, as vidas, as animais. E ter uma criatura, vamos dizer, sobrenatural assim. Que nem o lobisomem, por exemplo. Só que de uma forma não livre. E sim só em... Eu vou pegar suas penas. Essas penas vão ser outro depois. Agora o que eu jogo? Deixa eu comer essa carne. Ah, esqueci onde eu parei. Mas, tipo, seria muito legal, véi. E combinaria com o seu Valcraft, tá ligado? Tipo, a... Poderia ter uma base em cima. Com algumas coisas... Algumas condenadas secretas, ou coisa assim. Que levassem pra... O próprio laboratório subterrâneo, tá ligado? Que aqui fazia experimentos... Do governo. Coisa assim, que nem a área de 51. É aí, foda. Hum, daqui a pouquinho vem os lobos. Ou melhor, lobisomem. Eu vi essa casa grande demais. Não era pra ter feito isso. Vai, vai logo. Puxa a roupa. Eu volto. Eu acordei. Tudo arrumado. Tudo arrumado. Não! Sobe, sobe, sobe. Cara, eu tô estranhando ter piranha aqui. Acho que é por causa do modo mesmo. Era pra ter piranha. Nosso vagabundo de plantão de novo. Eita, velho. Meu peixe. Como aí, ó. Vamos fazer o bem. Caraca, velho. Meu peixe. Não tinha reparado. Mais carrafone. Só pra abrir espaço mesmo. Sai daqui. Cadê o resto? E aí? Caraca, velho. O IT voa. Sai foando. Tem um jeito. Hum... Não, ali não é não. Ô, louco, velho. Tudo que eu não queria eu tô achando. Eu tô no gelo. E aí? O que é isso? Tá atrás de mim. Ó. Deixa eu ver esse local. Nossa, velho. É a água. Só congelante de entrar. Poxa. Nada bom. Meu irmão. Eu vou ter que atravessar isso. Vou ter que ir na... Na base da... Na fogueira. Meus amigos. Ih, tô com frango, velho. Vai poder ser. Vou botar pra cozinhar. Que é? Que é, meu irmão? Que é que eu fico com o cara, ó. Esse... A gente já juntou também. Sai, velho. Vai lá, vai. Calma. Vai pra longe de mim. Desculpa. 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 Caraca. É... Fazer o quê? Vou ter que atravessar. E aqui? Oxi. Caramba, velho. Você vai nadar de cabeça. Vamos lá. Sou deste temido, aventureiro. Ô, louco. Bonito, hein? Eu acho que ele não tá congelando. Ele tá no easy. Não tá congelando rápido. Quer dizer. Caraca. Quanto animal. Eu não sabia que esses... Leitões ficavam aqui, não. Jura que é nosso, Branco. Irmão. O local imenso. Vai, 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 vai. Vixe, colega. Ah. Que bom. Ah, e a aventura dando... Seus presentes. Caraca. Aqui tá mais verde. Cadê esse bioma, merda? Louco. Vai lá. Antigo. Branco. Dá pra chegar mais perto. Eita. Vai chegar perto. É assim que chega perto, ó. Cadê ele? Nem dá pra ver. Ah, deixa eu cair de cima. Vou morrer. Mano, vai doer esse existido. Cara, galera. Olha isso. Que foda. Jogar umas coisas pra cá. Esqueci bosta. Morra. Ah, é pra lá, viu? É pra lá. É bonito, mas... Eu quero ficar vivo. Gente, cara. Se esse bicho vem pra cá, eu vou morrer de um jeito. Legal. Nunca mais vou ter encontrado isso. Querido capturar... Capturar. Fazer meu Pokémon. Cara, esse local aqui até é legal também. Dancei. Mas ainda não é o que eu quero. Aqui, ó. Esse local é o... Acho que é o que eu quero, mas só não tem as árvores ainda. Ó, mas tá um bom... Bom local aqui. Um espaço. Acho que eu vou fazer as coisas aqui mesmo. Se não morrer, eu aproveito. Sim, é bom... É bom dormir aqui logo, né? Porque vai que eu morro. Vai ter que faltar aquilo tudo. É foda. Deixa eu fazer uma casinha aqui logo. Pronto. Isso aí. Vai ser aqui mesmo. Me confortar. Tá brincando com o carro. Legal. A corra dos... Cajutão latindo. Não sei. Se é a hora. É. É a hora. Esses bosta. Ah, tá explicado. Ai. É assim, meu irmão. É assim que você quer brincar, é? Bora. Vem. Tá, vem. Tá morrendo, espinho? Burro. Ah! Tirando proveito da situação. Não, deixa aí. Vai aqui. Não, vai ser aqui mesmo. Agora é bom... Arrumar o local central. Acho que eu vou deixar esse lago aqui. Porque vai que por acaso nasce algum peixe, né? Porque na autosséria eu fiz um lago. Achando que ia dar peixe, não deu bosta nenhuma. Pelo jeito não dá pra fazer lago artificial. Ah, tem mais pra cá, ó. Cara, eu gosto desse local. É, vai ser aqui mesmo. Vamos começar a limpear. A limpeza. Ou melhor. Começar primeiro fazendo um... Pequeno estoque. Pra colocar as coisas. Tô lotado. Aqui vai ser só o local. Vou fazer do lado um local pra dormir. Que vai ser só o armazém, que digo. Acho que eu falei errado. É, tá bom assim. Vou fazer isso aqui não. Vou fazer algum baú pra tirar essas coisas. É, cadê o outro? Fora o quatro. Ah, tá aqui. Pronto, aí vai tudo isso pra cá. Só por enquanto mesmo é bagunça. Tchau.